Cadê o? Esses três gols aí com acesso, eu acho que eu mereço uma música, não? Qual música que você pediria? Eu ia pedir um louvor do meu amigo Leandrinho Soares, que chama Todavia Me Alegrarei. Eu creio ainda que a fogueira não floreça e não haja fruto na vida Que o produto da Oliveira me dá, Todavia Me Alegrarei. Tá aí o som pra gente curtir os três gols do Neto Berola, na goleada do CSA por 4 a 0 em cima do Juventude. Com essa vitória, o CSA garantiu a vaga na Série A do ano que vem. Série A, lá vamos lá! Então vamos aproveitar e pedir emprestada a música do Neto Berola para homenagear os quatro times que estão subindo da Série B. Além do CSA, o Havaí, que também garantiu vaga ontem. Festa do Havaí na ressacada! O Goiás, que subiu na semana passada. Parabéns ao Goiás, na elite do futebol brasileiro. E o Fortaleza, que foi o primeiro a subir e ainda foi campeão da segunda hora. Com a memória e torcedor tricônia! Parabéns, pessoal! Até o ano que vem!